Por que Deus colocou no homem, na glândia do pênis do homem e no clitórios feminino, milhares de vasos sanguíneos, onde há uma injeção de sangue em quantidade maior para aumentar a sensibilidade? Para que Deus fez isso? Por que Deus colocou a libido no homem, o desejo no homem? Então Deus é um masoquista. Vou botar essa raça com desejo. Eu 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 vou botar essa raça com desejo.